E aí pessoal, tudo bem? Ó, manoplas disponíveis em nossa loja da Circuit Essa manopla aqui é muito conhecida, né? Modelo Interlagos Super confortável, macia Sua moto, sua bicicleta Seu quadriciclo, se estiver aí com a manopla esfarelando É rasgada Grudando, seja aquela manopla que está dando muito calo Vem na nossa loja, confira Não só esses modelos, como todos os outros modelos disponíveis Beleza? Pusso benefício, pilotagem com segurança e conforto É aquele up moto, né? Ó, valor especiais para vocês aí de 40 reais Está para retirada na loja Nosso endereço é Rua Pamplona 922 A, no Jardim Paulista 400 metros do metrô Teriano Almasp Valeu? Quem quiser também comprar e receber no conforto da sua casa Nosso número de televento é 11 99806 7042 Pode procurar pelo Deus ou pelo Fabiano Estamos à disposição Valeu, pessoal! Valeu!